A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, manteve provisoriamente a prisão de um homem detido em flagrante por ter ameaçado contaminar agentes policiais com vírus HIV durante sessão do Tribunal do Júri em Santo André, São Paulo. Mais de 36 milhões de pessoas são portadoras de HIV em todo o planeta. O HIV não tem cura e já matou desde a década de 80 cerca de 35 milhões de pessoas. A Vicky é fundadora de uma ONG que cuida de pacientes soropositivos. Ela conhece de perto as dificuldades enfrentadas por eles. O medicamento é dado pela manhã de 12 em 12 horas e à noite. Alguns dos remédios têm efeitos colaterais, então a gente tem que tomar muito cuidado com as doenças metabólicas, diabetes principalmente, então a gente tem triglicerídeos altos aí. O HIV pode ser transmitido durante a relação sexual sem camisinha, de mãe infectada para filho durante a gestação, o parto ou a amamentação, uso da mesma seringa ou agulha contaminada por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado com HIV e instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. A gente sabe que HIV não passa no abraço, no beijo, no talher, na toalha, né? O nosso grande problema é o preconceito ainda. Esse é um vírus sem cura. Contaminar ou ameaçar, contaminar outra pessoa é considerado crime e o portador do vírus pode ser preso. Isso aconteceu com um detento em Santo André, em São Paulo. Ele havia sido levado ao Fórum da Cidade Paulista para participar de sessão no plenário do júri, quando apresentou comportamento agressivo contra servidores e outros presos e chegou a danificar equipamentos do local. Também tentou cuspir sangue nos policiais que foram informados que ele estava contaminado pelo HIV. O homem foi indiciado pelos crimes de perigo de contágio de doença grave, resistência e coação no curso do processo. Se a pessoa tentou, se foi esse primeiro crime que é contra a saúde da pessoa, a pessoa vai responder a uma pena de 1 a 4 anos. Agora, se a pessoa, ela cometeu o crime de lesão corporal, se ela chegar a transmitir a doença, ela vai responder pelo crime de lesão corporal, que prevê uma pena de 2 a 8 anos de reclusão. Ou se, ou dependendo do caso concreto, pode responder por homicídio, a pena varia de 6 a 20 anos. A defesa pediu a revogação da prisão preventiva, alegando que não há laudo médico que confirme a doença. Mas a ministra Laurita Vaz ressaltou que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar a ação, apontou que a prisão em flagrante, convertida em preventiva, está correta e fundamentada na garantia de ordem pública e na aplicação da lei penal. Ao negar a eliminar em habeas corpus, a ministra ainda destacou que, segundo o Tribunal Paulista, o réu tem surtos constantes e já estava preso preventivamente por ter cometido o crime doloso contra a vida.